As duas aeronaves são do modelo KC-390 Millennium. Cada uma tem capacidade para transportar 23 toneladas ou 80 passageiros. Essas aeronaves não têm autonomia para ir direto para as regiões fronteiriças com a Ucrânia. Por isso, existe um plano de voo que inclui escalas em uma possível operação de resgate. Durante a madrugada e a manhã desta segunda-feira, a nossa equipe gravou a decolagem de uma aeronave na base da Força Aérea Brasileira em Anápolis. O avião tinha características semelhantes à KC-390, mas a Força Aérea Brasileira não confirmou se o avião havia decolado rumo à missão de repatriação. Nesse domingo, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, postou em suas redes sociais que aguarda a manifestação do interesse desses brasileiros para que a operação de resgate seja realizada. Os aviões farão a busca por esses brasileiros nos países vizinhos à Ucrânia, já que o espaço aéreo ucraniano está fechado. Portanto, os brasileiros precisam sair da Ucrânia por conta própria. Bolsonaro divulgou também que 37 brasileiros e dois uruguaios haviam chegado na Embaixada Brasileira na Romênia. Eles foram de trem até uma cidade pequena da Ucrânia e depois cruzaram a fronteira de ônibus. Segundo o Itamaraty, 500 compatriotas moravam ou estavam de passagem pela Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores informou que pelo menos 80 brasileiros já conseguiram deixar o país.